Quais são os sintomas que você pode sentir, mais ou menos específicos, que podem dizer se está faltando testosterona no seu corpo? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia, do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar sobre alguns sintomas que podem surgir quando inicia-se a falta de testosterona, principalmente quando você começa a ficar mais velho. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e, principalmente, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das principais curiosidades e uma das coisas que os pacientes mais desejam saber é se algum sintoma que ele está sentindo pode ser causado ou não pela falta da testosterona. Como que a gente padroniza? Como que a gente tem um parâmetro de comparação para avaliar essa situação? Geralmente, todo homem, ele tem uma situação basal, ou seja, ele tem uma condição que é considerada normal, ou por sua observação, ou até mesmo pela observação dos seus familiares, Mas, nota-se que esse homem fica diferente. E essa diferença, às vezes, seja no aspecto físico, seja no aspecto sexual, e seja no aspecto psicológico, podem dizer se esse homem está tendo falta de testosterona, nesse caso. A gente sabe que essa testosterona tende a diminuir ao longo da vida. E quanto maior for essa diminuição, maiores serão as queixas que esse paciente sentirá. Só que certas queixas, certos sintomas que o paciente sente são mais específicos, e outros sintomas que o paciente tem são menos específicos, para avaliar ou predizer que esses sintomas existentes sejam causados pela falta dessa testosterona. Então, nós podemos dividir essa sintomatologia em problemas de ordem sexual, sintomas de ordem física e sintomas de ordem psicológica. E é sobre isso que nós vamos falar quais que são os mais específicos, e quais que são os menos específicos em cada um desses casos. Então, começando com a parte sexual, quais que são os sintomas mais específicos da falta da testosterona? Então, os sintomas mais específicos são dificuldade de ereção, redução da libido e diminuição das ereções matinais. São sintomas bastante específicos de falta de testosterona. E quais que são os sintomas menos específicos? Diminuição da atividade, do número das relações sexuais, diminuição da masturbação e um retardo da ejaculação. São sintomas considerados menos específicos relacionados à falta de testosterona. Relacionado agora a queixas de ordem física, quais são os sintomas mais específicos da falta da testosterona? Então, um dos sintomas mais específicos é uma diminuição intensa da atividade desse homem. Então, era aquele homem que tinha uma atividade muito grande e acabou ficando muito diminuída, depois de um tempo, as atividades que ele realiza. Qual que é outro sintoma muito específico de falta de testosterona? Dificuldade de caminhar mais que um quilômetro. É outro sintoma bastante específico dessa falta de testosterona. E outro sintoma que é também bastante específico, é dificuldade desse paciente, vamos dizer assim, realizar flexões ou se dobrar. Então, ele começa a ter uma dificuldade de dobrar a coluna, ele começa a ter uma dificuldade de colocar a mão na ponta do pé. Então, atividades que antes exigiam certos graus de flexões, que antes eram consideradas fáceis, hoje já é um sofrimento muito intenso para esse homem fazer. E dentre os sintomas menos específicos, nós podemos citar calorões, podemos citar uma diminuição da atividade física, seja no aspecto da força, seja no aspecto da funcionalidade, ou até mesmo uma diminuição da atividade que esse homem fazia como um todo. Então, aquele exercício da academia fica mais difícil de ser feito, e ele sente que não consegue mais realizar certas atividades. E também podemos citar uma diminuição da energia para realizar as coisas. Então, aquele homem que tinha uma disposição enorme para fazer as atividades, a academia, o seu trabalho, começa a ficar bastante difícil realizar essas coisas que ele fazia tão bem anteriormente. E dentre os sintomas mais específicos de fundo psicológico, nós podemos citar uma diminuição ou uma alteração do humor. Então, esse homem começa a ter oscilações muito frequentes do humor. Uma fadiga muito crônica. Então, esse homem está sempre cansado, ele só quer dormir. É uma coisa que fala também favoravelmente a isso. E também, esse homem fica pouco motivado a realizar as coisas. Então, o que ele gostava de fazer antes, ele não tem mais nenhuma motivação a fazer isso. Então, aquele homem não tem mais vontade de sair com os amigos para pescar, por exemplo, não tem mais motivação de fazer aquelas atividades físicas que ele fazia anteriormente. São todas as coisas que falam muito, são sintomas muito específicos da falta de testosterona. E dentre os sintomas menos específicos, nós podemos citar dificuldade de concentração ou memória mnemônica. Então, por exemplo, ele não sabe o que significa a palavra CFF, cadastro de pessoa física. Ou tem dificuldades de lembrar certas coisas. Isso é uma coisa pouco específica da falta de testosterona. E também podemos citar que distúrbios do sono também são uma alteração pouco específica dessa falta de testosterona. Então, basicamente, isso ajuda a tentarmos caracterizar de uma maneira mais acurada se essa falta de testosterona está sendo responsável pelas queixas que esse paciente esteja sentindo. Por que isso é tão importante? Porque nós tínhamos um quadro comparativo. Então, esse homem tinha uma situação que era considerada normal, seus familiares viam que ele estava bem, e depois de uma hora para outra, começa a se observar esses sintomas que falei antes. Então, não é que exista uma correlação exata, o paciente tem determinado sintoma e ele tenha uma falta de testosterona. É preciso, além disso, realizar a dosagem desse nível de hormônio para saber realmente se a falta desse hormônio é responsável ou não pelas queixas ou pelos sintomas que esse paciente esteja apresentando nessa hora. Pois só a partir daí, seja através da correção do problema de saúde que esteja causando essa falta de testosterona, ou às vezes até mesmo, a necessidade de uma reposição desse hormônio vai fazer com que esses sintomas desapareçam e esse homem retorne à normalidade da sua vida que ele tinha antes. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.